Salve Zona Sul Vale DJ News ou CWP Contemplo estado de espírito ou retrocesso Exemplo madruga fria e entre maços eu penso É diferente pro que difere Ansiedade que contagia ou entre os loucos a insônia sempre abrindo Desfazendo o eu do universo que há por dentro Sussurros tormento em meio a neblina o talento Sem matar leões por dia renegando que sou covarde Vamos aos fatos tomo ele e se pafa a sua amizade Se encargo de consciência verdadeira ao expressar diariamente Dragões tento superar sobrando esperança ao conquistar A hipocrisia continua por bens materiais Selva sistema servil vem cede bandeja ou estudar por gerações Foi assim a fim de fazer decorar A luna meba futuramente ser manipulado Mais um operário totalmente alienado Selva sistema servil vem cede bandeja ou estudar por gerações Foi assim a fim de fazer decorar A luna meba futuramente ser manipulado Mais um operário totalmente alienado O conhecimento é competência técnica muda conforme a ciência progride mano Amor ao próximo é que o subverte nesse plano Cuidar do próximo também é cuidar de si irmão Córtex paralímbico, mente e corpo fazem conexão Responsável por diversos transtornos mentais Esquizofrenia, depressão, transtorno bipolar Gerando mudança no seu modo de observar E discernir muitos valores adulterados existentes em nosso meio Tornando assim a mudança do mundo possível Pois se muda o mundo interno, metamorfose é intuito Mudando o nosso interno, quem está ao nosso redor É afetado diretamente por nossas atitudes, certo? Mas poderás mudar algo, lutar pelo que buscas Entendido com propaganda, consome o que a indústria Disponha você mediante valor aquisitivo É pique 36 vezes, está preso no consumismo Dá vazão ou duvida? Será que é isso mesmo? Me diz o que faz o presidente ou um prefeito A tropa de vampiros tomaram o duro Abre o olho meus imersos na soberba do ouro de tolo A crença quer que assim seja, continuemos Os merdas acomodado, doando mais que o dízimo Oferta com média na quebra pagando de rei A vendeta pros beras, encresias do circo Selva sistema, serviu vencer de bandeja Ao estudar por gerações foi assim a fim de fazer Decora, aluna meba, futuramente ser manipulado Mais um operário totalmente alienado Salve CPO Na minha infância também Penqueira e a família estruturada, fazer vestibular, ter cachorro, carro, casa Sem pagar de vítima, mas não tive nada disso, eu sou estranho E desde sempre minhas visões me fazem ser sozinho Eu sentindo o peso da livre escravidão, sem saber aonde tudo vai parar Eu tenho medo de cair na depressão, mas sou tão covarde que nem consigo me matar Governo, religiões, tretenimento, matando leões Dando vazão ao enredo da destruição dos valorizados E sentimentos, quantos dos meus vão ter que ir pra vocês verem que tá tudo invertido Se eu morrer, todos estavam comigo, se eu perder, todos já sabiam Se eu vencer, já acreditavam, vão me julgar de qualquer jeito Sem entender as minhas lágrimas, e o que me resta é ter fé que tudo vai melhorar Enxergo um futuro pleno, só basta eu conquistar Eu saio do raso, pois não mesmo podia me afogar Eu tô no fundo, sou guerreiro, me adapta em qualquer lugar Hoje deixo de ser coletivo, estruta, evita sem compreendida E terminar como o cabulho, eu tenho parente sim Gosto deles com certeza, mas onde estavam? Quando senti fome, minha mãe tava presa Minha soberba é tão imensa, é piquidon na Islândia Tu tava certa de fato Dizendo que eu não tinha esperança E que o capeta não veio Mas mandou o secretário, sinto falta A dona Luisa, a minha avó Trazia paz e alegria na cabeça Quando recitava no meu horário Cheguei que ó, eu esquecia do tempo que catava fruta na feira Vendi estojo e carteira pra ajudar a manter o barraco Senti descaso do playboy, voltava pra casa Humilhado na escola O mais esquisito, problemático de psicólogo A chacota dos vizinhos Enquanto o cão me abraçava em meia madrugada fria Resistia algumas horas até brilhar a luz do dia E as neuroses de sempre atrapalhar me fazia Desejar a morte, trazendo alívio a minha família Já cansado de ser, o peso que não soma Desidratado do amor, ainda a merced da lua Me encontrando em cada poema Perecendo o amor, exalando a minha mágoa Aumentando o meu rancor E que o inverno interno não venha inibir Nossa alma de amar Gabriel Pires Entre quatro paredes sozinho Fugindo do veneno queimo Pois a mente pede cílio Divergência conflita entre ambos os caminhos Só o interno é vazio Famindo de carinho Esperança conforta, acomoda De certo modo, porém pobre criança Ganhar asas, abraçar-te com ilusório Passa corriqueiro, tempo sempre fulho e giro Agasalhos que tem medo de frustração Enche o peito o movimento do agir O levais cair em esquecimento Diversos lamentos os fermentam por dentro Alujo um sorriso gentil Dá vazão ao despertar Conduzo abrigo de mentira Voltando à realidade Andai voçosa Desprovido de fé Ingrato é o que na soberba Se encontra imerso Almeja a companhia Que há muito ali sorria E hoje restam apenas memórias Um dia vi vidas em versos raros Encontra o equilíbrio Em bem bons maços Desfaz o que é o nido Se torna alto o inimigo Em frente ao abismo que mata Enfim vivo o arbítrio Voa pássaro sem ar Intolerância entre os nossos é cultivada Aprisionada em polha Sem sólida conclusão O afago da saída é abstrato Eu não sou Jesus Mas sei que o caminho é a união Mas falam demais Por não ter nada a dizer É bem mais fácil julgar O que não consegue entender Aprenda a aprender Filtre antes de dizer Não acredite no que vê Esteja aberta a debate Nem sempre o que tu pensa Tem coerência Perceba como Nem tudo que se sente é coerente Reveja sua crença Pra discutir Mece esforços A mesma fé que lhe afaga Também cega os vossos olhos Botar pra quem O que é direito e esquerda Rouba o imposto Se o humano é gay Foda somos parte do mesmo Cosmo Ninguém é mais que ninguém Independente do modo Afaste de ti Dá o pensamento Retrógrado Se é contra isso Ou aquilo simples Não faz Não tem cabimento Guerra de ego Atrás de paz Querem sinceridades Mas nunca foram sinceros Eu vim pra confundir Fragmentando meu universo infinito Logo ali Pelos meus ainda prezo Abstrato ter fé Mesmo tão incrédulo Me emancipei de religião Apaixonado pelo complexo Fálvula de escape É poesia que eu expresso Por Jaqueline Marilho Lucas Gotardi Lucas Jesus Lucas Duarte Alisson Ailton Fand Tatu Rafael Scavone A todos aqueles que se foram Levando uma parte de nós Apanhadores de sonhos Alívio Do valor a quem eu sou Do valor a quem eu sou Do valores a quem eu sou É, eu do valor em quem eu sou Me joguei migrando de cidade Encontrando motivos para sorrir Eu transmutei minha realidade E do passado juro que nem quis me despedir Desconstruí a armadura do ego Equilibrando meu ser Encontrei vários versos Que me diferem desses bicos incrédulos É que esses pássaros nem voam Conforme o dialeto que é real Ver ilusão e vice-versa País inteiro continua a mesma merda Cê não viu Bem-vindo ao Brasil Onde até a porra do presidente É o imbecil Enquanto esquecem canto cultural Tanta futilidade girando em torno de hit banal Pra ser sincero nem é uma cultura Só querem se divertir ainda Com a boa minha postura O mundo preso ao papel Pobre e poder Pretende lhe proporcionar Ouro de tolo faz o sistema retroceder Inverno interno inibe a alma de amar Mas se vai passar Se vai voltar não sei Pois no livro sagrado Vem as verdades que convêm Porém a cada qual com sua crença Mas por favor não encaixem em mim as suas referências Eu sou tipo bandoleiro Clandestino Mano tchau Pique rugido de leão Eu sou demais pro seu quintal Eleva o nível da matéria O plano é espiritual Quando assiste esse spin-tier Que paga de dog mal Eu sou tipo bandoleiro Clandestino Mano tchau Pique rugido de leão Eu sou demais pro seu quintal Eleva o nível da matéria O plano é espiritual Foda-se esses pin-tier Que paga de dog mal Eu dou valor em quem eu sou Dou valores a quem sou É, eu dou valor em quem eu sou Eu dou valor em quem eu sou Dou valores a quem sou É, eu dou valor em quem eu sou O plano é espiritual Eu dou valor em quem eu sou Two for the show, don't blame me honey, this is how we go Ah, Pires, ei, ei, ah, Pires One for the money, two for the show, don't blame me honey, this is how we go Ah, Pires Ah, esses tipos de cidadão de bem Os magólicas que apontam o meu a barreta Outros votaram Mussolini e eu pensei em Mandela Mandar pra curva convenhamos, argumento incoerente Até vou pra lá se for em prol da igualdade O pobre quer ser rico, mas o rico não quer ser pobre Na hora no interno vazio, o burguesinho consome as depressões Só aumenta com diversas outras doenças Vem de a cura e lucra com a indústria farmacêutica E não quer que o filho seja gay Mas pode falar que no carinho, não tem presente Entra uma moita e a mulher em casa fronha, morde Iracorna mostrando ser macho atrás de revolver Tipo que o sujeito não se orienta Exento de chove e nem as minas se espreita O alter ego é quando o time tá ganhando Com a soberba imensa na missa lava o canto Achar que contribui pra uma nação melhor Essa emoção, pois a ganância distorce sangue e subora Vaidade visita e te suga muito mais Incentivando sobrevivência por bens materiais E se o da utopia de um sistema ilusório E da perdida boa parte tranca do escritório Com peça no olhar, a mulher do próximo limita Seu sentido sendo contraditório Assim fica fácil o vagabundo se destacar Eles não fazem por onde ainda querem nos criticar Porra One for the money, two for the show Don't blame me honey, this is how we go Ai o tipo do cidadão de bem Se patriotismo da boca pra fora não engana ninguém não Quem são vocês pra dizer o que o povo deve e não deve usar Quem eles devem ou não devem amar Já roubei quem não devia, já cheirei cocaína e eu nem quero pagar de vilão Fumo maconha, amo a vida, me entupo de nicotina Tão errado que só me sobra a frustração E eu que, eu que pensei nem sou tão mal assim Penso loucura, sussurro nas ondas Queira ser mocinho, vocês criaram um monstro Eu me criei um monstro Nasci na solidão, sou preso ao meu orgulho Sobrevigo, ignorante, arrogante, egocêntrico, me enlojo Egoísta, surdo ou burra, às vezes nem me suporto Quem sabe um dia deixo de sofrer por osmos Eu talvez me suicide morrendo de overdose Materializo as ânsias da juventude Entre martírios e nascer vem desdobrar Me amenizo mudando as atitudes Me policio pra esse mar não me afogar Silêncio rude, me ensurdece a clareza Que nem sequer eu queria enxergar É o barulho que endurece a estrada tensa Onde o escuro é o que não me deixa cegar Me faço rico com o pobre poema Plebeu que sonha ganha asas ao expressar Sem o cultivo de antigos problemas Não merecer é mais que motivo para conquistar A hivernia bate não me abala Inipe a alma do amor, engasga com as palavras Por isso evita o terror de não poder usá-las É sentir convicções nesse mundo de farsas Refúgio é esconder dentro de mim mero mundinho chato É proibido amar então eu acendo o cigarro Enquanto a indústria lucra com a tal depressão Me querem rodeado de máscara Sempre vendo solidão e seus sentidos todos limitados Que a loucura parece ser a culpa da revolta Perdido sem saber como confortá-los Se o que eu busco eu encontro em ondas sonoras Nas minhas, nas suas, nas nossas Guerreiros felizes que correm sem pretensão Nem previsão de quando vão se deitar Tem vaneiros que querem na grande ceia Ceia sair do caos infinito e pique Na eternidade sente paz, alívio Nem a casa nem é aqui, vou caminhar como eu quiser Vender terra e grite só faz da alma uma miséria A mãe dos pecados, capital ainda é a vaidade Empõe o fardo, a mago faz da pé Digno da prisão da eternidade Alma boa, eu não, somos todos hipócritas Me entrega a Deus, devo a Ele todas as minhas glórias Certo? Alívio O mundo jaz do maligno, irmão Tá ligado? Não é um grito de socorro, muito menos explicar Se fosse corrida, ligeiro louco, qualquer um podia entrar Se o trem das sete, o bilhete for amar Que transformas ele cria o elo forte a elevar Medo sobra oferece motivos pra recuar Perdão remoto traz alívio, sua vaga tá lá Só peça o mútuo da vida e ele concede assento especial E antes que perca tempo, lembre que o tempo não importa Afinal, juntando os cacos com os mesmos arquiteto Morada lutando contra a falsa arte Imortaliza as palavras Pai só entra onde deixa entrar Permita-se errar Que a rigidez destrói Sutilência modelo O amor de Deus é grande Precisa ser dividido Coloque no fisicador do espírito Entenda o suicídio Se tem medo de ser pequeno Do crescimento Não és digno Se tem medo das lágrimas Não merece os sorrisos Se não se molha na chuva O que terá Pra seca volta ao sol Não há de chances Pode não existir o amanhã Seja generoso Faça barulho Ecolhe o som Você está vivo A morte em silêncio É sua negação Interagir com a vida Sinta e abrace a energia Se deixe conduz Entenderá o que a fé lhe grita Vai não me tire da Babilônia A pecado é todo interno Mas me dê força pra enfrentar Sodoma e Gomorra Quantas festas se regam Com os que te uísque energético Enxergando os que pecam Sou parte desse universo De mágoas e sequelas Esbravando a vaidade A cada trago no veneno Soa como liberdade Sodoma e Gomorra É a Babilônia em chamas Quem perde quem ganha Na insônia ele clama No drama ou na lama Condomínio encana Não em peças que ama És inquilino do que plantas Essa vida aqui Puro consumismo Tu rir é gratuito Aprender a viver Viver bem além dos limites Das circas Desprender a armadura do ego Alimentando a destreza Mente do floco Inflamável Que queima chama de esperança Dias melhores Em viver antigo sonho De criança Abraçando oportunidades Dosando as atitudes Buscando novos mares Contemplando a amplitude O erro é certo O descuido Tombo no engasgar O calo é reto Me curvo, esquivo Procuro me levantar Abraçando energias Com disposição e alegria Presando ingresias Disponibilizando o papel Pobres poesias Abraçando 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 Igreja do ser Que o inverno interno Não venha inibir A nossa alma de amar Ais Fé Luz Legenda Adriana Zanotto